A polícia civil investiga as causas de um incêndio registrado hoje. O caso foi no Jardim Alvorada, em Andradina. Segundo o corpo de bombeiros, o morador chegou em casa e percebeu um princípio de incêndio. Ele tentou controlar o fogo, mas não conseguiu. Duas viaturas e dez bombeiros foram mobilizados para conter o incêndio. A equipe teve dificuldade no combate ao fogo, que se espalhou rapidamente destruindo uma casa e uma sorveteria. Muitos curiosos foram até o local. A fumaça escura fazia com que o incêndio fosse visto de longe. Ninguém ficou ferido.